Cenas como essas de batidas envolvendo principalmente carros e motos tem se tornado cada vez mais comum aqui nessa região e nos cruzamentos do residencial Santa Fé em Trindade. O bairro fica próximo a saída para Santa Bárbara perto da JO 060. Nesse caso aí o rapaz que estava na moto ele foi atingido por esse carro branco. O impacto foi tão forte que o rapaz precisou de socorro aí das equipes do SAMU e também do corpo de bombeiros. O problema aqui na região vem acontecendo por causa disso aqui ó. O mato muito alto vem tirando a visão das pessoas que estão passando de carro e até mesmo de moto. Aqui nós estamos na S20, essa aqui é a rua S20, essa aqui é a S7 aqui no Santa Fé. Foi exatamente aqui nesse cruzamento que aconteceu esse acidente que você viu aí nas imagens. O rapaz do carro branco estava vindo nessa direção aqui enquanto o rapaz da moto estava descendo. Aqui nesse ponto a moto foi colhida pelo carro branco. O impacto foi tão forte que a moto foi parar exatamente aqui nesse local que o André vai mostrar pra gente próximo a essa muda de árvore aqui. A moto veio parar aqui nessa posição e o rapaz, o motociclista, veio parar exatamente aqui ó. Aqui ainda dá pra ver marcas de sangue do rapaz que foi levado em estado grave para o hospital. Então esse matagal e a gente pode ver, olha aí ó, ao longo do canteiro central, o que a gente vê é só mato e sinais aqui de abandono nessa região aqui de Trindade. Os moradores, claro, estão preocupados com isso aqui. Esse matagal então acaba tirando a visão de quem está passando de carro de moto. Inclusive fica assim, porque esses dias a gente estava descendo e eu mais meu filho aqui pra gente trabalhar e meu filho estava vindo e o carro quase pega ele, já que ia entrar na conta. Vamos olhar um carro descendo aqui, André, olha aqui, onde nós estamos aqui. É desse jeito, né? Isso, direto. O motorista não para e nessa hora o que acontecem as batidas? Pra você ver que ele foi ter visão no meio da pista. Ele veio com a, olha, o Venóis aqui, esse carro que virou agora. Se ele passasse rápido poderia atingir quem estivesse cruzando aqui? Com certeza. Agora, a região toda aqui do Santa Fé está assim, coberta pelo mato? Tá, e é muito, é, fica muito feio pra gente que é uma vinda bonita dessa, né? O canteiro central desse jeito, tudo, o mato alto, as pontas de rua, tudo mato alto, né? Esse rapaz, que inclusive foi atropelado aqui, ele é morador aqui do bairro? Ele foi levado pro hospital em estado grave? Sim, inclusive aqui não tem sinalização, não tem nada, aí eles não param e passam direto e acontece esse tipo de coisa. Não foi o primeiro acidente? Não, não. Esse tempo agora já foi o segundo, já. E nesse caso aqui, então, a informação é que o rapaz, o estado de saúde dele é grave, ele permanece no hospital? Isso, permanece no hospital, a situação dele tá grave e se não tomar providência vai continuar tendo esse tipo de acidente aqui nesse cruzamento. Já tarde da noite eles começam a pegar racha aqui, não tá nem aí pra população e fica desse jeito. E aqui então tá ficando muito perigoso, todos os cruzamentos, como tem muito mato, o resultado são os acidentes? Exatamente, pode ver que nenhum cruzamento aqui não tem sinalização, não tem quebra-mola nessa avenida e nem na outra descendo. Além desse problema do Matagal, né, que está tirando a visão de motoristas e motociclistas, chega aqui por gentileza, esse morador estava me dizendo que durante o dia a preocupação é com o trânsito, ou melhor, com a falta de sinalização, já que o Matagal tira a visão de quem está passando de carro ou de moto. À noite, como a iluminação aqui é ruim, a gente olha assim, eu tenho os postes com as luminárias, mas durante a noite isso aqui é uma escuridão. Bom, escuridão total, né, assalto direto aí de celular, a mulher não pode nem descer com o celular aí, andando na rua com o celular, e o povo tá roubando aí. Isso porque o mato acaba escondendo os bandidos? É, certeza. Então, na verdade, assim, é perigoso o trânsito durante o dia e a violência à noite? Violência à noite, muita violência aí. A iluminação aqui é a luz acesa o dia todo, você pode filmar que tem alguns postes que estão com a luz acesa, mas durante a noite, quase tudo de jeito de apagado aí. Você chegou a contar postes com lâmpadas queimadas aqui? Cheguei a contar um dia, sete lâmpadas acesas durante o dia e à noite apagadas, né? Você que tem criança aqui, é até perigoso andar com criança aqui sem sinalização? Pode não, aqui é um perigo, lá na esquina da minha casa, que a mãe do rapaz que foi acidentado, mora lá também, lá eles derrubaram o rapaz, jogaram ele lá naquela terreno balde, lá na frente. Então, na verdade, assim, todo cruzamento aqui é perigoso? Perigoso, criança não pode ficar na rua. Isso porque os carros passam em alta velocidade e vai batendo em pessoas ou motociclistas? O que tiver, cachorro aqui não pode deixar nem fora, porque senão eles matam aí e passam e ainda fica bravo. Ninguém reduz velocidade na hora de passar aqui? Reduz não, aqui não reduz velocidade não. Passa em alta velocidade? Em alta velocidade, lá. Não tem sinalização em nenhuma das ruas aqui? Não, nenhuma das ruas. E esse matagal aqui? Aí, quando a gente limpa, igual a de frente da minha casa, eu que limpei. Agora, a gente vê que tem muitos terrenos baldios, tem muito mato, olha aqui, nesse caso aqui, não tem nem calçada mais, né? O mato já tomou conta. Tomou conta de tudo. A prefeitura não tem limpado aqui? Não, não tem. E a iluminação, como é que é? Os portos só ficam acesos só de dia. A noite, tudo apagado? É, tudo apagado. De dia é aceso, de frente da minha casa lá, ó, é aceso o dia inteiro. Mas a noite tá apagado? A noite tá apagado, aí a energia da gente vem de 200, sabe? Quase 300 reais. A Élica, ela se mudou aqui para o bairro, tem pouco tempo, né? Tem cinco meses. Mais ou menos cinco a seis meses. Mas já viu muitos acidentes aqui, ficou sabendo de muitos? Muitos acidentes, aqui tem... Olha, vamos só olhar, olha só, o motociclista desce agora, não reduz a velocidade, aí ó, passa direito. É nessa hora que acontecem as batidas? É nessa hora que acontecem as batidas, não respeita, não para aqui, não tem sinalização, não tem quebra-mola, o mato também atrapalha muito. Agora, entrar e sair em casa aqui, dependendo do horário, é muito perigoso? Perigoso, a partir das sete horas aqui, a gente já fica o portão fechado. E esse mato aumenta ainda mais a insegurança? Aumenta muito, sem falar a dengue, né? Que é um risco muito grande para a população aqui. Porque tem muitos terrenos baldios, a população às vezes não colabora, acaba jogando lixo, entulho também. Tem muito lixo aí, copo, muita coisa que eles jogam aí. Aqui é abandonado, para falar a verdade, que nem coleta de lixo quase não tem, vem uma vez por semana e quando vem? Então, na verdade, o residencial Santa Fé virou um problema para vocês? Aqui é um setor esquecido. Precisa de mais atenção, né? Aqui precisa de muita atenção. Quem anda de moto aqui, corre muito perigo, porque acaba não vendo os carros que estão cruzando? É verdade. Realmente é muito complicado, entendeu? Inclusive, essa semana a gente teve um acidente aí, onde o rapaz foi cruzar e ele não teve a visão aí, entendeu? Porque com tanto mato aqui, é difícil saber o que está vindo na direção contrária. Verdade. Além dos matos, né? Iluminação aqui, que é bem precária. A noite aqui é um breu. Noite é completamente perigoso aí. Não tem um quebra-mola, entendeu? Nenhuma sinalização? Realmente, é calçada, né? Não tem nem calçada para o pessoal estar circulando. Onde os pedestres acabam dividindo a via com os carros, entendeu? Onde os pedestres acabam dividindo?